Quando escuto a sua voz, tudo fica mais bonito O meu corpo estremece, o coração aquece, não o sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver no meu olhar Até nas coisas que eu olho, se eu vou desfistar Mas no fundo eu tenho medo, de pensar e de dizer O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Mas no fundo eu tenho medo, de pensar e de dizer O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Eu sinto que nasci apenas pra amar Uma vez, mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Tento apagar da mente, não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Tento apagar da mente, não tem jeito Tento apagar da mente, não tem jeito Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Apagar da mente, não tem jeito Tento 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 apagar da mente, não tem jeito Porém a vida me chama, me faz novamente criança E diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade Que há tanto tempo eu escuto falar, só falar Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade E finalmente me realizar Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade Que há tanto tempo eu escuto falar, só falar Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade E finalmente me realizar Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade Que há tanto tempo eu escuto falar, só falar Bem mais pra cá Chega pra mim Quero sentir esse som de amor E ficar assim Na sintonia da emoção De coração pra coração Eu sou assim Sonhador Sonhador Por essa madrugada Por essa madrugada afora Seu beijo no amanhecer Nós somos só nós dois agora E tanta coisa E tanta coisa E tanta coisa pra dizer E tudo isso faz sentido Você me faz compreender E tudo é muito mais bonito O tempo todo O tempo todo com você Você e eu E nada mais E os nossos beijos E os nossos beijos Tem sempre o sabor Que te quero mais Então não deixe pra depois Tudo é bonito entre nós dois Somos assim Somos assim Somos e faz A vida cheia de coisas tão lindas E a gente faz A sintonia da emoção Por essa madrugada afora Seu beijo no amanhecer Nós somos só nós dois agora E tanta coisa pra dizer Que tudo isso faz sentido Você me faz compreender Que tudo é muito mais bonito O tempo todo com você Tô na estrada viajando novamente Tô com Deus, eu tô contente Mas te lembro a todo instante Tudo, tudo, meu amor Que vou fazer Parece tocar você Quando toco no volante Quando embaça amigo Diz embaçador Parece enxugar o suor Dos nossos corpos a brotar Na cabine leito do meu caminhão Vejo nós dois no colchão Quase morrendo de amar Quero parar Para sim Para pra te amar Dona de mim Feito a lua vem brilhar Amor vem iluminar A minha vida Grito teu nome Amor E aperto a cozinha Você me fascina Eu não posso te perder Não consigo te esquecer Minha menina Mesmo estando sem você Quando me dei Aqui na cabine leito Por esse estradão sem fim Tão distante Meu amor De sua casa Pensamento Cria asas E vai te buscar Pra mim Até mesmo dirigindo Bem atento Seu perfume Vem no vento E no espelho Sua imagem Esse seu rostinho Lindo de menina Seu olhar Que ilumina Meu caminho Na viagem Quero parar Para sim Parar pra te amar Dona de mim Feito a lua vem brilhar Amor vem iluminar A minha vida Grito teu nome Amor E aperto a cozinha Você me fascina Você me fascina Eu não posso te perder Não consigo te esquecer Minha menina Quero parar Para sim Parar pra te amar Dona de mim Feito a lua vem brilhar Amor vem iluminar A minha vida A minha vida Grito teu nome Amor E aperto a cozinha Você me fascina Eu não posso te perder Não consigo te esquecer Minha menina Quero parar Para sim Parar pra te amar Dona de mim Enquanto a cidade Dorme eu vou conversando Com meu coração Na mesma hora O pensamento Voa bem ligeiro Em sua direção Igual um passarinho triste Eu agora vivo Preso em sua mão À espera da felicidade Morro de saudade Em minha solidão Às vezes eu choro baixinho Não conto nada Pra ninguém Arrumo o quarto Com carinho Mas você não vem O povo não vem De novo amanhece o dia O sol vai clareando o chão E eu aqui vou te esperando E por você chorando Em minha solidão Hoje eu sei O amor que eu vi Em seus olhos Não era só meu Pra você fui apenas Mais um que você Includiu E esqueceu E esqueceu Hoje eu sei O amor que eu vi Em seus olhos Não era só meu Pra você fui apenas Mais um que você Includiu E esqueceu As vezes eu choro Certo baixinho Não conto nada Pra ninguém Arrumo o quarto Com carinho Mas você não vem Não vem De novo amanhece o dia O sol vai clareando O sol vai clareando o chão E eu aqui vou te esperar Nem por você chorar Hoje eu sei O amor que eu vi O amor que eu vi Em seus olhos Não era só meu Pra você fui apenas Mais um que você Includiu Hoje eu sei O amor que eu vi Em seus olhos Não era só meu Pra você Pra você fui apenas Mais um que você Includiu E esqueceu Olha amor Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana Que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz O telefone Amor Fecha as rotinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero amor Ter com você esse momento Desliga a luz O telefone Amor Fecha as rotinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero amor Ter com você esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Há muito tempo eu sonho Neste fim de semana Esse momento Esse momento meu amor No apartamento Decorado Fecha as rotinas Fecha as rotinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero amor Ter com você esse momento Ter com você esse momento Valendo decorado Perfumado Perfumado Com as flores Rosas Bebeiras Da mesa Simbolizando Nosso amor Desliga a luz O telefone Amor Fecha as rotinas Do apartamento Que há tanto tempo Que há tanto tempo Eu espero amor Ter com você esse momento Só vocês Desliga a luz Fecha as rotinas Que há tanto tempo Ter com vocês esse momento Desliga a luz O telefone Amor Fecha as rotinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero amor Ter com você esse momento Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor Meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor Meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar Quem vai me compensar A falta de você Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Amor Mas eu sei Mas eu sei Que sempre estarei Mas eu sei Que sempre estarei Amor Amor Meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Você sabe mexer Com coisa de comer O seu negócio aberto Me chamou pra conhecer Conheci, gostei, comi Mandei uma primeira Comida de bebeira Comidinha mineira É um trem bom demais Quem come, quem conhece Não esquece jamais Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Com coisa mais brasileira Saborão tem igual Tem a estrangeira Que é muito especial Eu como a japonesa E também a portuguesa Por causa do vagabão Saque pra esquentar Vinho pra completar Mas na hora do dia Não dá pra comparar Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Negócio de cabelo É o que mais grande eu dar Mas os cabeleireiros Não te deixam entrar Eles são os pioreiros Lutam pelo seu lugar E guerreiros com guerrinhos Fazem-se de risa Não dá pra encarar Não dá pra encarar Não faço de risa Nem jogue o cachangar Melhor deixar pra lá Uma coisinha Uma coisinha boa Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Você Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra... Uhul! Eu não consegui esquecer de você Surgido muito difícil pra mim Fica porque me deixou tão sozinho Meneninha, meu amor Meneninha, meu amor Escreve que até já tá escrito aqui Não dá recado, isso também não odeio Quero morrer se você tiver novo Meneninha, meu amor Meneninha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se querendo voltar Se você quiser me dar um castigo É chegar, amor Pode voltar E eu não consegui esquecer de você Eu sinto muito difícil pra mim Diga porque me deixou tão sozinho Meneninha, meu amor Meneninha, meu amor Meneninha, meus amores Meneninha, meu amor Meneninha, meu amor Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as costinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala Atende o telefone E anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Em trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Com uma série sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Em trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Só nós agora, vamos lá Secretária Secretária Que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Secretária Trabalho o dia inteiro comigo Secretária Estou correndo o grande perigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária 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 Às vezes penso em falar contigo Secretária 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 Ei, eu estou aqui Tô mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é uma solidão Ei, eu estou aqui Tô cantando a sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando esqueço de mim Me envolta seu corpo e esqueço do lá fora Mas quando eu acordo Solidão me demora Ei, eu estou aqui Vou cantando a sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando esqueço de mim Me envolta seu corpo e esqueço do lá fora Mas quando eu acordo Solidão me demora Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva que não vai parar Pra me ligar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Gente, por favor, vai lá pra gota O meu coração se partiu Chuva, trago meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos filhos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar então Por ela que me faz chorar Chuva, trago meu benzinho Pois preciso de carinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos filhos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Tomara que eu não fique a esperar 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 Tomara que eu 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 fique a esperar Gravações. São borboletas que beijam as flores, as mudflores, borboletas, 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 era uma borboleta. Elas aumentam a minha ilusão, como parte minha solidão, a todo instante. Tão bem mais lembranças de alguém, da borboleta que era o bem, e que está tão distante. Borboletas, 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 era essa tão distante. Elas aumentam a minha ilusão, como parte minha solidão, a todo instante. Também me trazem lembranças de alguém, da borboleta que era o bem, e que está tão distante. Borboletas, borboletas, é essa tão distante. Oh, amor. Foi com lágrimas nos olhos Eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor, em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida Sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade Minha saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você Partiu De cor vazio seu lugar Venha dar vida, minha vida Amor, estou pedindo pra você voltar Foi com lágrimas nos olhos Eu vi você partir Eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor, em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em mim Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida Sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade Minha saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choram mesmo sem querer E choram mesmo sem querer Naquele dia em que você Abraço forte o travesseiro seu Abraço forte o travesseiro seu E choram mesmo sem querer E choram mesmo sem querer Naquele dia em que você Partiu Ficou vazio seu lugar Venha dar vida Minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar Eu segurei, mas não tem jeito Tenho o que falar Eu demorei todo esse tempo Pra te confessar Eu sempre, mas confesso Que essa amizade Já virou paixão Eu sei que você tem alguém Que está na sua vida E sei também que não é certo Paixão dividida Desculpe se eu te magoar Mas hoje eu tenho que falar Das coisas que eu fiz por te querer E por te amar Desculpe se eu te magoar Mas hoje eu tenho que falar Mas hoje eu tenho que falar Pelo telefone eu não disse nada Simplesmente quis ouvir a sua voz Eu sempre sonhei um grande amor Fui eu que te mandei as flores Sem assinatura Quanto tempo eu vivi essa loucura Eu sempre sonhei um grande amor pra nós Eu sempre sonhei um grande amor Eu sempre sonhei um grande amor Fui eu que te mandei um grande amor Fui eu que mandei as cartas Sem o remetente E quantas vezes demonstrei Quanto eu sou carente Fui eu que mandei as cartas Fui eu que mandei as cartas Fui eu que mandei escrever Muitas vezes te acordei de madrugada Pelo telefone eu não disse nada Simplesmente quis ouvir a sua voz Fui eu que mandei as cartas Fui eu que mandei as flores Sem assinatura Quanto tempo eu vivi essa loucura Eu sempre sonhei um grande amor pra nós Fui eu que muitas vezes te acordei De madrugada Pelo telefone eu não disse nada Simplesmente quis ouvir a sua voz Fui eu que mandei as flores Sem assinatura Quanto tempo eu vivi essa loucura Eu sempre sonhei um grande amor pra nós Eu segurei mas não tem jeito Tenho que falar Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceita Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Amor Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos Não merecemos querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai Ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir De seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena Você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou Te esquecer Nunca mais Olha eu não vou Te esquecer Nunca mais Não, não vai embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais Me esqueça Não, não vai embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais Me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena Você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou Te esquecer Nunca mais Olha eu não vou Te esquecer Nunca mais Não, não vai embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais Me esqueça Não, não vai embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais Me esqueça Audio jungle Audio jungle Audio jungle Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto